Rapaziada, o Mega Drive 2 Mini, o novo, vai dar dor de cabeça pra muita gente. Quem tá falando isso não sou eu, só é a própria SEGA. Então vamos dar uma conferida nessa notícia aqui, ó, no site da Eurogame. Olha só, mano, o estoque do Mega Drive 2 Mini será limitado, mano. Vai ficar ruim pro mundo inteiro, né? Como vocês sabem, vai ser lançado no final desse ano, tá? E a SEGA anuncia que o estoque de Mega Drive 2 Mini será muito limitado, uma vez que foi pensado apenas para o Japão. As dificuldades do preço em obter uma no resto do mundo poderão significar dores de cabeça para alguns jogadores. Ou seja, vai ficar difícil pros Borracha comprar. Devido à escassez global de componentes, a SEGA decidiu lançar o mini console retro somente no Japão. Olha que bagulho louco, mano. E mais uma vez, é... Mais uma vez em que as vendas através da Amazon Japão, né, é... Descobriram que alguns clientes poderiam comprar os consoles a partir dos Estados Unidos, né? Então, tipo, eles pegaram a visão. A galera tá comprando consoles na Amazon Japão, né? E quem tá comprando geralmente são os americanos, né? Então, pegaram a visão, né? Perante isso, decidiram atribuir uma parte dos estoques aos Estados Unidos. Ou seja, a SEGA tá enviando Mega Drive Mini para os Estados Unidos. Mas não espere grandes facilidades para obter uma... Para obter uma... Especialmente na Europa. O pessoal da Europa, que lute! Inclusive, antes de eu terminar a matéria aqui, peço pra você que é novo no canal, se inscrever. Deixar o seu like e, se possível, compartilhar. Beleza? E aí, eles falam aqui, ó. Em declaração ao Poligon, um representante da SEGA comentou que ainda será preciso pagar os mais de 100 euros que custam o console e ainda mais 20 euros pelo envio para um total aproximadamente de 126 euros, né? Porque tem umas taxinhas migas. O Mega Drive 2 Mini será lançado em 27 de outubro e incluirá mais de 50 jogos, né? Tanto de Mega Drive, Mega CD, né? E alguns jogos que... Lançamentos, né? São jogos que nunca viram a luz do dia, né? Mas, eu queria saber de vocês. Vocês vão... Deixa eu arrumar a câmera aqui. Pera aí. Opa! Aqui, ó. Eu quero saber de vocês. Você vai comprar um Mega Drive 2 Mini? Cara, se você não comprar o negócio agora que tá caro, mano, depois você vai lá no vídeo do Madro Gamer lá, fala... É, o vendedor é enfadonho mesmo. Tá pedindo 3 mil reais. Um abraço aí pro Madro Gamer. É, porque o console aproximadamente aqui no Brasil, ele vai dar em torno de uns 700, 50, 800 reais. Se você comprar hoje, né? Se você for comprar pra daqui, ó... Depois do lançamento, pai. Se você for esperar chegar no Mercado Livre, você vai pagar muito caro. Mas eu quero saber a sua opinião. Põe no comentário. Veja os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.